Bom, nesse vídeo eu vou tentar mostrar o funcionamento básico do maçarico. Quem acompanha nosso canal sabe que a gente está reformando um Fusca 1970 do Thiago Gabin e que a gente vai ter que fazer algumas soldas em breve. Então, para que a gente não fique estendendo muito o vídeo relacionado à reforma do carro, eu preferi fazer um vídeo separado do funcionamento básico do maçarico. Não que você tenha que soldar ou que você tenha que usar um maçarico, mas simplesmente você vai conhecer como funciona o maçarico. Se você, por algum motivo, encontrou esse meu vídeo no YouTube e não conhece o meu canal ainda, te convido a conhecer o canal, mas eu já vou deixar muito claro para você uma coisa. Eu não sou soldador profissional, eu mal sei soldar o mínimo necessário. A pretensão desse vídeo é mostrar o básico para aqueles que tiverem o primeiro contato ou tenham a vontade de ter uma experiência que seja relacionada à solda, que essa experiência não seja negativa, que ela seja positiva e mais do que positiva, que ela seja segura, porque isso daqui é uma ferramenta extremamente perigosa. se você não seguir algumas recomendações básicas no manuseio, tanto do maçarico como dos cilindros. Então eu vou mostrar o funcionamento básico desse conjunto aqui. Um conjunto desse de óxido acetileno é muito versátil para você fazer qualquer serviço de soldo ou reparo que praticamente você vai encontrar no seu carro. Há 20 anos atrás era a única alternativa e excelente alternativa que existia para a gente. Hoje em dia existem umas máquinas chamadas MIG, umas pequenininhas que custam na faixa de R$ 500, que o pessoal acaba ficando tentado a usar uma máquina dessa para fazer uma restauração e tem quem defenda uma série de motivos para usar uma MIG em relação a usar uma dessa daqui. Eu não quero que você siga as minhas recomendações como a base para aquilo que você vai escolher, mas sim como uma das opções. Você tem que consultar várias fontes de informação e principalmente pessoas que soldam, pessoas que já soldaram, não simplesmente você entrar na internet. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. A pessoa tem que ter mexido e tem que falar pô, a limitação desse equipamento é tal e daquele equipamento é tal. Eu já assisti vídeos maravilhosos de solda MIG, TIG, aqui mesmo no YouTube, que a gente fica com vontade de comprar uma máquina na hora. Mas eu posso garantir para vocês que aquelas soldas perfeitas que parecem um cordãozinho não é uma máquina de R$ 500 que faz. É uma máquina em torno de R$ 17 mil, segundo o pessoal da onde eu costumo comprar os meus equipamentos de solda. Isso daí a gente já vai conversar um pouco mais para frente. Bom, mas enfim, o maçarico funciona de uma forma muito simples. Esse é o maçarico em si e ele funciona basicamente como um carburador. Então aqui vai entrar o combustível, que no caso do nosso conjunto aqui é o acetileno que fica nesse cilindro. E aqui entra o comburente, que é o oxigênio, que está nesse cilindro aqui, no cilindro preto que tem a válvula verde. Por que o oxigênio puro? Por que você não usa só o acetileno? Porque quanto mais oxigênio você coloca, maior a temperatura da reação química que você chama de combustão. Então você consegue elevar a temperatura para mais de 3 mil graus nessa combinação de acetileno e oxigênio. Ou seja, é um equipamento muito perigoso, se você não tomar os devidos cuidados. O meu maçarico é um White Martins 201. É muito bom. Em relação a outros que eu já usei, aqui você tem um controle muito preciso dos gases que estão saindo aqui. Tanto do acetileno quanto do oxigênio. Esse conjunto já vem montado, tanto quando você compra o equipamento, como quando você aluga. E alugar é uma excelente opção para um primeiro contato com o equipamento, porque simplesmente você pode falar, não, isso daqui não é para mim, e você não vai mais querer saber de soldar nunca mais na sua vida. Ou então você vai falar, não, adorei soldar, vou soldar para o resto da minha vida. Aí vale a pena você comprar um. Então aqui você imagina que é algo como o carburador. Aqui você tem uma válvula de retenção. Qual que é a função dessas duas válvulas? Quando você estiver com uma pressão muito baixa, aqui em algumas condições desfavoráveis para você, mais favoráveis para dar um retrocesso da chama por dentro do maçarico, você impede que a chama passe dessas duas válvulas. Se não bastassem as duas válvulas que já estão aqui para proteger, para que a chama não venha pela mangueira, a gente ainda tem mais duas válvulas aqui. Então isso daí é o que vai garantir a máxima segurança. Agora eu vou mostrar uma coisa, eu vou mostrar por partes, principalmente para quem nunca teve um contato, para eventualmente a pessoa se encorajar a ter, porque não é uma coisa difícil de se entender, mas é difícil de você pegar a prática no momento de soldar. Então aqui eu vou abrir o registro do acetileno devagar, eu não preciso abrir ele inteiro, como se fosse uma torneira, eu vou abrir só um pouquinho. O primeiro marcador aqui, o primeiro manômetro, ele vai mostrar a pressão do gás aqui dentro do cilindro. E o segundo é a pressão que a gente controlar aqui no regulador. Então olha lá, eu estou abrindo, ele está com quase 8 quilos, 9 quilos de pressão, 8,5 quilos de pressão. Aqui na saída a gente controla por aqui, a Bianca vai afastar agora, e a gente vai fazer o mesmo aqui com o oxigênio. Eu vou abrir, devagarinho, esse daqui está com 110, 115 libras, quilos de pressão. E aqui é onde a gente vai controlar a pressão que vai para o maçarico, porque aqui tem muita pressão, e com esse pequeno regulador você controla uma pressão mínima de gás. É a mesma coisa que o bujão de gás do seu fogão, ele tem uma pressão enorme, uma pressão que vai diminuindo conforme você vai usando o gás, mas quando você acaba de colocar o gás, o fogo não está mais forte do que quando o gás acaba, porque existe o regulador que é uma coisa bastante parecida com esse daqui. No caso do gás de cozinha, é uma peça fixa, a regulagem lacrada. Aqui não, você já consegue controlar a pressão, tanto do oxigênio quanto do acetileno. Antes da gente demonstrar como é que você pode ligar o maçarico, alguns acessórios. Um acendedor para o maçarico, não é legal você acender com um fósforo ou mesmo com isqueiro, porque dependendo da pressão do acetileno, você pode se assustar ou pode sofrer um acidente. Então esse negocinho aqui é próprio para acender o maçarico, ele só solta um pouquinho de faísca. Uma outra coisa bacana para você usar é um negócio para proteger a tua cabeça, e o cabelo também. Então você pode usar um negocinho desse aqui que vai te fazer bem, porque pode voar alguma faísca durante o teu manuseio. Mas o mais importante de tudo, sem dúvida, é o que está na minha mão agora. Jamais você vai pensar se querem usar um maçarico sem um bom óculos de proteção. Pô Tonela, o Rick do Mestres da Restauração, ele tem uma máscara, tem uma caveira pintada. Aquilo é para aparecer na televisão e aquilo é para solda elétrica, não é exatamente para esse tipo de equipamento. A sugestão que eu dou é quando você for escolher teu óculos, se você for em um lugar bom, igual eu costumo comprar os meus equipamentos aqui nesse lugar, só dos Jaguaré que a Bianca está mostrando, que é pertinho da casa da minha mãe. E por que você precisa ter um lugar de confiança, igual aqui? Lá eles vão alugar para você, se você quiser comprar eles vão vender uma coisa parecida com essa. você pode alugar uma mig pequenininha, lá tem de tudo, você pode comprar os suprimentos. E qual que é a dica? Você pode, você tem que pegar o óculos, colocar o óculos e ver se você consegue enxergar tudo o que você vai fazer, ver se você consegue enxergar a tua mão. Não adianta ficar tudo absolutamente escuro, porque aí a chance de você sofrer um acidente vai ser enorme. Você vai acabar colocando a mão num negócio quente, não que isso eventualmente, se você não tomar cuidado, não possa acontecer com você olhando. Mas se você tiver com uma dificuldade de visão, vai ser pior ainda. Então essa máscara, ela é específica para a solda com o oxiacetileno. Esse óculos aqui. E é o que eu recomendo que você use. Bom, óculos em primeiro lugar, um boné, um chapéu para proteger a tua cabeça. Tem gente que prefere no lugar do óculos usar uma máscara que vai proteger o rosto inteiro. Particularmente é uma coisa que me dá um pouco de aflição, usar e pelo tipo de soda que eu faço, que ela não fica estourando o tempo todo, acaba não compensando. Uma outra coisa que é recomendada é você usar uma blusa de manga comprida, claro que nada de nylon. Uma bota de couro de preferência, não vai usar um crocs igual o meu. Tudo isso para garantir a tua proteção. Quanto mais roupa você tiver, que não seja de algo imediatamente inflamável, vai te ajudar. E uma coisa muito boa também, porque você vai estar direto em contato com o maçarico e com o metais, é você providenciar uma luva própria para a solda, que é uma luva de tecido, tipo de uma lona. Não é igual a luva do Michael Jackson, não é uma luva qualquer. Então se você for usar uma luva, você tem que pegar uma luva própria para a solda. A única coisa que você consegue substituir no teu maçarico, são os bicos. E normalmente ele vai vir com três bicos, e você compra os bicos separadamente. Aqui eu tenho três bicos. O número dois, que é o mais fino, o número quatro, que é o que eu mais uso, e o número seis é um pouco mais grosso. E eu acho que, como dica individualmente, essa é uma das mais, vamos dizer, aqui eu considerei o pulo do gato. Porque eu sempre aprendi soldo, eu não fiz curso, eu não fiz nada, eu não tive nenhuma instrução, vamos dizer, oficial. Então, como que eu aprendi soldando? Como que eu aprendi soldar? Eu vendo uma pessoa soldando, e pedindo para ela me ensinar. Então o que ela fazia? Ela me dava o maçarico e falava, de uma forma muito objetiva, olha, encosta ali, vai derreter, vai fazer assim, vai fazer assado. Então na verdade, eu aprendi da pior forma possível. Eu aprendi na tentativa e erro, e quando você aprendi na tentativa e erro, você mais erra do que acerta. Então, às vezes, fica muito difícil você saber qual é o ajuste ou a regulagem, fazer o negócio de uma forma consciente. Então, antes da gente ligar o maçarico, eu vou tentar passar isso para que vocês façam de uma forma consciente, para que o primeiro contato com a solda seja feito de uma forma consciente. Para a gente começar, aqui eu já coloquei a pressão quase no 4, e aqui também está mais ou menos ali no risquinho que representaria aqui o 0,4. Essa pressão é a que eu vou considerar suficiente para a gente começar a fazer, ou pelo menos ligar o maçarico. Bom, eu vou acender o maçarico agora. Sempre, primeiro você abre o acetileno, ele está vazando bem devagarinho ali. É normal isso, quando está só o acetileno ele fica vermelho e fica saindo essa fumaça preta bem fedida. Depois você vai abrindo o oxigênio bem devagarinho. Olha lá. E você vai perceber que ele vai começar a ficar, ele vai diminuir a parte que estava laranja, vai aparecer aqui uma parte muito brilhante, azul. e você vai abrindo o oxigênio cada vez mais, enriquecendo cada vez mais a mistura. Então, aqui a gente está com uma mistura que é conhecida como carburante, é uma mistura rica e não é ideal para você soldar. Aqui eu vou começar a fichar um pouquinho. Então, eu não sei se a Bianca consegue mostrar ou se dá para ver daí, mas existe uma pontinha mais brilhante na ponta do maçarico e existe em torno dela uma chama um pouquinho menor, que ela tem mais ou menos até aqui, em torno de um centímetro. E aqui você tem todo esse clarão aí saindo mais alaranjado. Então, aqui conforme eu vou abrindo cada vez mais o oxigênio, eu vou empobrecendo a mistura. Olha lá. Então, vai diminuindo aquele foguinho, a segunda chama, olha lá, até ele desaparecer dentro da pontinha. Aqui da pontinha. Quando ele desapareceu, você está com uma mistura neutra, com a chama conhecida como chama neutra. Que ela, opa, aqui, olha. Aqui a chama está carburante ou rica, você vem diminuindo. Quando uma pontinha se encontrar com a outra, você tem a chama neutra, aqui. Se você continuar abrindo o oxigênio, do jeito que eu vou fazer agora, você passa a ter uma chama oxidante, olha. A temperatura, quanto mais o oxigênio, mais ela vai aumentando. Não sei se vai dar para mostrar, mas o cone vai ficando fininho e o azul cada vez mais esbranquiçado. Olha lá. Tá? Então, agora eu vou desligar o maçarico. Como é que eu desligo o maçarico? Sempre o oxigênio primeiro e depois o acetileno. Bom, eu e a Bianca, a gente está desconfiado que não vai dar para mostrar no vídeo os três tipos de chama. Então, aqui eu tentei desenhar uma chama carburante, uma chama rica ou redutora. Então, aqui você tem aquela partezinha menor e mais brilhante. Aqui você tem aquela outra azul que é um pouco maior, tá? que conforme você vai aumentando o oxigênio ela vai diminuindo. E aqui é aquela parte laranja, aquela franja laranja. Conforme você vai aumentando a quantidade de oxigênio, a tendência é esses dois cones aqui se encontrarem. E aí ele fica certinho e não faz barulho nenhum. essa é a chama, a chama neutra é a chama que a gente vai usar para soldar a chapa de ferro que eu tenho ali. E por último, se você abrir mais o oxigênio você vai tornar a mistura mais pobre ainda e a temperatura vai subir mais ainda. E aí o que acontece? Esse cone ele fica mais afinado e ao mesmo tempo o maçarico fica fazendo um barulhinho. Fica fazendo um barulhinho de um gás vazando. Tá? Então, esse tipo de detalhe simplesmente a gente sabia que tinha que no começo quando as pessoas foram tentar me ensinar a soldar como elas aprenderam na prática o que elas falavam? Elas falavam ó, você só tem que deixar assim. Então às vezes você regulava o maçarico um pouco assim ou um pouco assim o que acontecia? A solda ficava uma porcaria. Tá? Então às vezes o cara via você tendo dificuldade ele não, não não por maldade ou porque ele queria esconder ele ia lá e acertava o maçarico para você e você soldava que era uma maravilha. Então qual outra variável que existe? Eu tenho três bicos lá então eu tenho três diâmetros de bico Qual é a chama que você sempre vai usar para soldar? Essa daqui a chama neutra Pô Tonela isso aqui não está sendo suficiente para dar o calor na minha chapa eu estou tentando soldar uma coisa mais grossa o que você faz o que você faz para aumentar você vai aumentar a temperatura ou você vai aumentar a quantidade de calor nunca você vai aumentar a temperatura senão você vai oxidar o metal porque os gases que estão saindo aqui quando o metal ele se funde eles se combinam com o metal que está fundido então por exemplo se você tiver uma chama rica em carbono igual essa daqui uma chama carburante você acaba adicionando carbono no aço e o que acontece? ele fica um aço mais duro e a tua solda acaba quebrando então não é você não pode soldar com isso porque você pode ter uma solda quebradiça e no outro extremo se você ficar soldando com uma chama oxidante o que acontece? o teu metal fica todo esquisito e ele vai oxidar muito mais rápido porque você também dá uma quase que uma destemperada nele por conta do excesso de oxigênio fora que isso daqui quando está com uma temperatura excessiva você faz muito barulho você acaba fazendo muito buraco no metal ele faz o metal ferver e não é isso que é interessante o interessante é você deixar ele em um ponto de fusão como dizia o tio da minha mulher ele tem que parecer uma gema de ovo mais ou menos dura ele não pode estar muito além daquilo e aí você vai direcionando o metal derretido a pocinha de metal para onde você quer isso infelizmente eu não vou conseguir mostrar para vocês porque não vai dar para filmar e também porque eu não tenho habilidade suficiente para ter a pretensão de mostrar isso para vocês então eu optei por mostrar mais a parte teórica mas que baseados nessa teoria você talvez consiga um pouco de sucesso aí se você tiver um pouco de habilidade então por exemplo algumas dicas o fogo a minha chama parece que está muito forte o que você faz? você diminui o oxigênio? não você usa o bico menor pô a minha chama está muito fraca não estou conseguindo esquentar o metal que eu estou tentando derreter o que você faz? você aumenta o oxigênio para aumentar a temperatura? não você põe o bico maior então o bico que a gente está usando lá é o bico médio que eu tenho é o bico número 4 pelo menos para fazer esse pequeno experimento então o que a gente vai tentar soldar ali? a gente vai tentar soldar uma chapa de aço que pode ser usada para fazer remendo em uma lataria de carro em outra chapa de aço então para tentar soldar essas duas chapas de aço eu deixei elas um pouquinho separadas simplesmente porque a gente vai mostrar como é que a gente pode fazer a solda no caso de um remendo você pode colocar uma em cima da outra depende do tipo de remendo que você estiver fazendo você pode colocar uma a 90 graus da outra tudo depende de como você precisar fazer o remendo isso daí vai ser livre lá no teu no serviço que você estiver fazendo tá bom? então eu vou acender o maçarico e já vou colocar a chama neutra olha, e aqui quando a gente vai soldar o metal a gente tem a opção de adicionar um pouco mais de metal e aí você pode comprar uma varetinha uma varetinha de aço igual essa daqui onde ela vem convenientemente no formato de um arame existem várias espessuras e a partir dela você pode derreter o metal e espalhar aqui da forma que você quiser no caso do aço se você quiser simplesmente derreter aqui e aqui você pode também mas normalmente para quem tem pouca prática isso é muito mais difícil então você pelo menos nos primeiros testes ou quando você tiver um pequeno espaço assim você usa uma varetinha bom, eu estou dando um pequeno calor aqui na chapa porque se tiver alguma gordura alguma coisa qualquer, alguma sujeira ela já queima antes de você aproximar a varetinha então qual que é a ideia é mais ou menos igual na solda com estanho só que com um equipamento muito mais hardcore você vai dar o calor mais na chapa e menos na varetinha porque senão você acaba tendo uma solda fria então você tem que fazer com que a varetinha já derreta em cima de uma chapa que já vai estar incandescente e qual a posição do maçarico se você colocar ele assim mostra de cima Bianca se você colocar ele assim aproximar ele faz um furo se você colocar ele assim de lado ele espalha o calor pela chapa e acaba empenando a sua chapa então o ideal é que você coloque no sentido da solda que você vai fazer e mais ou menos a 45 graus igual eu estou fazendo aqui agora eu vou dar um calor dos dois lados espero que apareça no vídeo derrete a pontinha opa a pontinha de do maçarico nunca encosta direto no 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 serviço que você estiver fazendo ele fica pertinho tipo um dois milímetros tá se encosta muito você pode acabar tendo esse estouro o que eu estou fazendo eu estou dando três pontinhos aqui ó para deixar a peça mais fixa porque ela está na morsa e está difícil ó eu cheguei perto demais agora eu vou desligar só um pouquinho pode mostrar ó está muito quente a gente não pode nem fazer nada mas eu já eu já prendi a chapa mais ou menos do jeito que a gente tinha deu calor só na área onde era necessário quando você coloca o maçarico nessa posição você espalha o calor daqui para cá que é teoricamente para onde vai vir a solda ou de onde ela veio então não tem tanto problema o que não faz sentido é você tentar soldar de assim porque você vai é colocar um calor aqui que não é necessário a chapa pode acabar empenando tá então agora que eu tenho três pontos soldados o que eu posso fazer eu posso tentar fazer uma solda mais ou menos é de um ponto até o outro e como é que eu vou fazer isso eu posso fazer tanto nesse sentido tá isso daí num curso de solda eles explicam as vantagens e as desvantagens de você fazer em um sentido no outro sentido qual que é o movimento que você tem que fazer se a chapa for muito grossa você tem que ir um pouquinho mais devagar você pode ir fazendo um movimento assim mas sempre você tem que ir movimentando a ponta do maçarico se você mantiver ela parada por muito tempo em um lugar você acaba esquentando demais e acaba fazendo um buraco e o indicativo de que a temperatura está irregular é que você percebe que ele não fica laranja por igual uma parte fica mais clara do que outra isso você tem que evitar a qualquer custo então agora o que eu vou fazer eu vou ligar o maçarico de novo e eu vou começar a fazer uma solda eu não sei ainda se eu vou vir daqui pra cá ou se eu vou vir ao contrário eu acho que eu vou começar daqui e vou vir pra cá e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, já está esfriando. A solda que eu faço, ela nunca fica tão bonita quanto as que você vai ver nos vídeos da internet. Mas eu tento fazê-la da melhor forma possível e priorizando o que? A chama neutra. Então aqui você percebe que ela mudou, que eu dei uma paradinha, que ela veio e ficou um pouquinho mais bonita. Mas o acabamento da solda é uma coisa que você só consegue com o tempo. E eu tenho poucas horas de solda, vamos dizer assim, na minha vida para poder me gabar da minha solda por enquanto. Então depois que você fez uma solda dessa, o que você pode fazer? Você pode dar um acabamento com uma lixadeira, igual a gente vai fazer agora. Bom, depois que a gente passou a lixadeira, a gente já fica com um acabamento melhor. Agora se isso aqui fosse uma parte do carro, a gente já poderia passar o fundo fosfatizante, por exemplo. E se fosse o caso de precisar de um acabamento perfeitamente nivelado, uma massa plástica para fazer o nivelamento. Então quando você for soldar o aço para uma parte estrutural, uma parte que vai estar sujeita a um certo esforço físico, você tem que usar a vareta de aço. Existe um outro tipo de solda que você pode fazer com o maçarico. Aqui a gente usou uma vareta de aço, que é o mesmo material que a gente estava soldando. Então a gente só foi adicionando mais material igual ao que a gente tinha aqui. Se você derreteu bastante aqui, ele atingiu o ponto de fusão, ficou líquido, aqui ficou líquido e a tua vareta ficou líquida, você formou uma coisa só. Mas existe uma outra alternativa, que é quando você usa um outro metal para vedar, ou para dar um acabamento, ou para unir duas peças. E no caso você pode usar, um uso prático na lataria do carro é usar uma vareta de latão, igual essa daqui. Então a vareta de latão vai criar um revestimento em cima da chapa aqui e vai fechar essa junta aqui de uma forma perfeita. Qual que é a desvantagem em relação a você usar uma vareta de aço? A desvantagem é que ela não vai ter a resistência mecânica que a solda de verdade vai te dar. A vantagem é que o ponto de fusão do latão é muito inferior ao ponto de fusão do aço. Então na verdade quando você usa a vareta de latão, ela acaba se combinando quimicamente com a base aqui, que você estiver soldando e ela vai dar um acabamento perfeito. A única diferença é que para usar o latão você vai ter que usar um fluxo, que no caso é esse pozinho aqui. Então é a única coisa que muda. Se você não usar o pó, ele nunca vai dar a liga que você precisa. Isso daqui é a mesma coisa que o fluxo na solda com estanho. É a mesma coisa que você tentar usar com estanho sem fluxo. Nunca ele vai dar a liga perfeita. E aqui é a mesma coisa. Isso não é chamado de solda, é chamado de brasagem. Mas normalmente quando você vai em uma oficina o pessoal fala eu vou soldar com latão, eu vou soldar com ferro, eu vou soldar não sei de que jeito. Dificilmente alguém vai usar a palavra correta que seria a brasagem, que é quando você usa um metal diferente para fazer uma soldagem. É muito legal você usar o latão quando você tem pequenos furinhos ou quando você tem alguns detalhes ali que você quer fechar eles rapidamente, mas você ao mesmo tempo não quer aquecer demais o metal, da mesma forma que você aqueceria para fazer uma soldagem com aço. Então aqui você dá uma aquecida na vareta de latão, igual eu estou fazendo aqui. Coloca ela no fluxo. Sem fluxo eu não vou nem soldar aqui porque vai dar um estouro. A Bianca já estava assustando com o estouro que estava dando. Aqui você já faz diferente. É mais... Você não vai precisar fundir o metal base que você estiver soldando. Você só precisa fundir o fluxo e o latão. Eu não... Aqui eu mostrei o fluxo. Aqui o buraco está maior porque a chapa já deu uma empenada. Mas eu vou deixar assim mesmo porque a ideia é mostrar. Então o que você faz para ele pegar melhor? Você dá uma derretida... Olha lá, já fez um barulhinho, ele já ia tentar dar um estouro. Você dá uma derretida do latão aqui em volta e aí depois você consegue adicionar aqui com o maçarico um pouquinho mais distante. Bom, agora já esfriou. Essas coisinhas que ficam aqui parece o tipo de vidro e elas ficam, na verdade, ao fluxo que recolheu a sujeira tudo que estava aqui no aço que estava atrapalhando para que o latão se ligasse de uma forma legal no aço. Então agora eu vou passar a lixadeira para você ter uma ideia do tipo de acabamento que a gente consegue dar. Bom, depois de dar uma lixadinha no latão esse é o acabamento que você consegue aqui a gente nem tentou alinhar as chapas para mostrar que é possível e o latão ele passa para o outro lado daquela forma que eu fui depositando um pouco mais de latão aqui até conseguir colocar aqui no meio. A distância que você mantém o maçarico e o movimento que você faz é fundamental para que você consiga manter o latão não muito fundido e que ele fique mais ou menos parado em cima do latão que já está depositado ali. Outra coisa o que você tem que tomar cuidado para dar o acabamento é lixar só o mínimo necessário para que você consiga dar uma boa nivelada com a massa plástica ou a massa de poliéster. Então eu considero essa outra solda aqui ela já está ideal eu não removeria nada daqui simplesmente passaria uma escova de aço aqui para poder aplicar o fundo fosfatizante. quanto mais material você remover da solda mais fraca ela fica por mais caprichado que você tenha feito. Então ela tem que ter um cordão. Um exemplo é aqui eu consegui soldar daquele lado aqui eu só passei a escova de aço aqui você tem um perfeito acabamento. Então é preferível se você tem condições soldar por trás da peça manter o cordão para na frente você colocar uma quantidade mínima de massa. E aqui só um fundo fosfatizante pode até ser com um pincel por que não? Bom, isso é o básico que eu queria mostrar nesse vídeo mais do que minhas habilidades com o maçarico que são mínimas eu acredito que em uma tarde que você tem a oportunidade de mexer com o maçarico você consegue uma solda nesse nível aqui. E não esqueça mais importante do que a estética da solda é a resistência dela. Então prefira manter uma solda alta com meio centímetro de massa do que uma solda baixa porque você lixou e quis dar um perfeito acabamento com dois milímetros de massa e depois de um mês de uso do carro tua solda trinca. Então não menospreze a necessidade do cordão de solda evite ao máximo tente caprichar o máximo possível para ele ficar baixinho igual está esse daqui você tem que evitar uma coisa mais alta igual essa daqui ele tem que ao mesmo tempo espalhar. Tá legal? Então eu agradeço por você ter assistido os meus vídeos se você chegou no meu canal por conta desse vídeo eu te convido a assistir a reforma que a gente está fazendo no Fusquinha que provavelmente daqui a alguns dias eu vou ter que fazer algumas soldas nele e se você está assistindo porque você já está inscrito no meu canal um obrigado em dose dupla para você meu e da Bianca e domingo a gente vai ter mais que a gente vai mexer no Fusquinha do Thiago. Até o próximo!